Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Mary Lindine e hoje eu vou falar sobre o namoro da Luísa Souza e do Vitão. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo nos comentários o link para emagrecer de vez, que é um projeto do qual eu participei aí, onde eu tive a oportunidade de perder 25 quilos. Então, se você quiser saber mais, é só clicar no link. Este assunto está sendo super repercutido aí ultimamente, inclusive a foto da Luísa com o Vitão assumindo o namoro aí foi a foto mais curtida do Instagram em 2020. Luísa Souza, para quem não conhece, é uma cantora. Ela recém se separou aí do Whindersson Nunes, que é um youtuber, inclusive o maior youtuber do Brasil, mas é também comediante, enfim. Eles declararam a separação recentemente e existem boatos de que a Luísa traiu o Whindersson com o Vitão, inclusive quando ela fez o clipe Flores, que é um clipe super sensual aí, ela ainda estava casada com ele. Mas a verdade é que ninguém tem certeza. E essa é a questão. A gente não sabe o que se passa dentro de um matrimônio, dentro de um casamento, né? As pessoas, elas se separam, mas quando elas afirmam a separação para a sociedade, elas muitas vezes já estavam separadas há muito tempo, às vezes até separação de corpos mesmo, né? Então, assim, é bem delicado a gente comentar sobre esse assunto, sendo que a gente não tem acesso ao que de fato aconteceu. E não somente em relação a Luísa e Vitão, que são famosos nacionalmente, mas todo e qualquer relacionamento é prudente você ficar na sua, né? Porque às vezes a gente olha de fora, a gente tem um comichão de dar uns pitacos, de falar, nossa, fulano não deveria ter feito isso ou ter feito aquilo. Mas a verdade é que o que se passa em quatro paredes, só eles sabem, né? A gente não tem acesso. É claro que casamento é algo que tem que ser levado a sério. É um matrimônio que você firma perante os homens, perante Deus, né? Muitas vezes as pessoas fazem também um evento religioso, enfim. Então, tem que ser muito bem pensado, né? Muito bem refletido antes. Porque não é algo que tem que ser levado na emoção. É o racional. O amor, ele é uma decisão. Você decide passar o resto da sua vida com aquela pessoa. Pode ser que isso não aconteça, que vocês por algum motivo não fiquem juntos. Mas a intenção e o esforço no dia a dia tem que ser para que isso aconteça. Se não, não case e fique solteiro, não é mesmo? Então, assim, hoje o que eu vejo é muita separação, mas de casais que, da mesma forma que se separam, se casam também, sabe? O casamento, ele não tem aquela reverência de antigamente, né? Onde as pessoas, elas de fato comiam um quilo de sal juntos. Muitas vezes nas primeiras brigas, nos primeiros tropeços, a pessoa já pula fora do barco, né? Viver com o outro sempre vai ser um desafio, simplesmente pelo fato de ser o outro, diferente de você. Sempre terão novas questões que vocês precisam colocar em pauta, novos desafios. E isso precisa ser vivenciado juntos, né? Com amor, com paciência, com perseverança. Porque, de novo, o amor é uma decisão. Não é algo movido a uma mera paixão, um mero desejo. Você escolheu aquela pessoa, você tem que fazer. Dá certo? Sabe? Você tem que se esforçar para isso. E a dica é casar com uma pessoa que faça isso ser leve, ser fácil. Para você não ficar lutando dia após dia aí, com questões que você nem gostaria de lutar. Exemplo. Às vezes a mulher fica ali, o casamento inteiro, querendo que o cara mude. Que o cara pare de beber. Seria muito mais fácil para ela se ela simplesmente não tivesse escolhido esse cara, né? Porque as pessoas, elas dão indícios daquilo que elas são, né? Então, é só você ficar atenta e observar os detalhes. Que às vezes, no início, são sutis, mas eles estão lá, né? Mas não, às vezes a pessoa, o que ela faz? Ela se apaixona cegamente e ela pensa assim, Ah, não, ele vai mudar. Tenho má notícias para você. As pessoas, elas só mudam quando elas querem mudar. Você não vai conseguir mudar ninguém. Então, se você conhece uma pessoa, saiba que daquele jeito ela vai ficar até pior. Então, tome cuidado com isso. Converse bastante antes de tomar essa decisão, que é uma decisão muito importante. Eu diria que é uma das decisões mais importantes que o ser humano pode tomar. Que é, de fato, escolher uma pessoa para passar toda a vida, né? Porque essa é a intenção. A gente casa para ficar ali vivendo até o fim com a pessoa. Esse caso da Luísa e do Vitão é um caso delicado, principalmente porque a gente percebe que o Whindersson, ele, por mais que ele brinque com a situação, porque ele é um cara divertido, ele é um humorista, mas no fundo, no fundo, a gente percebe que ele tinha um carinho muito grande pela Luísa, que ele está sentindo sim. Espero que ele procure ajuda psicológica para conversar sobre isso, alguém para apoiar psiquicamente. Porque uma das maiores dores que o ser humano pode experimentar é o divórcio. É como se fosse um luto, onde não existem mortos, literalmente falando, mas existem mortos simbolicamente falando. No sentido de que o seu ex não faz mais parte da sua vida em muitos aspectos. Ele simplesmente morreu, simbolicamente falando, sabe? Então é isso, gente. Toma cuidado, né? Com comentários, né? Atualmente o que a gente vê, inclusive, são muitos líderes, inclusive religiosos, se separando, ficando com mulheres mais jovens, né? É complicado também. A gente tem que se abster de comentários precipitados também, porque a gente não sabe o que está acontecendo ali no íntimo do casal. E por mais que a gente fique triste e seja uma coisa que, a priori, escandalize, mas nós temos que cuidar das nossas próprias vidas acima de qualquer coisa, né? Cuidar do nosso e torcer para que os demais aí sejam felizes, né? Mas o que é triste é todo divórcio é algo muito, muito lamentável. A gente fica triste porque a gente torce pela felicidade do outro. A gente quer ver as pessoas bem, né? Quando a gente fica sabendo disso, dá uma... uma dorzinha. Mas acontece a vida e isso não tem que escandalizar a gente de nenhuma forma e nem afetar a nossa crença no amor, a nossa crença em Deus, porque cada um vai ser responsável pelos seus atos. Nós temos que ser responsáveis pelos nossos. E agir sempre com responsabilidade afetiva. O que é ser uma pessoa responsável, afetivamente falando? É você se importar com os sentimentos do outro. Então, se não está gostando, fala, não brinca com ninguém, não fique enganando, iludindo ninguém, né? Porque isso volta contra você mesmo, né? Então, toma cuidado porque o que a gente planta, a gente colhe. E você de casa? O que é que você achou dessa história toda aí que está todo mundo comentando? O pessoal também está indo por um extremo muito grande, né? Chamando o Whindersson de cor, não tem que tomar cuidado porque se a pessoa já tem tendência a ter depressão, aí fica ouvindo suas coisas, pode piorar o quadro clínico dele. Então, cuidado com o que a gente fala. Eu sempre falo assim, que se você não tem coisas boas pra falar, fique quieto. Tem gente que quieto é um poeta. Vamos abrir nossa boca pra falar coisa boa, pra alegrar as pessoas, pra pôr o povo pra cima. Se inscreva no canal, deixe o seu like neste vídeo, isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. Me siga lá nas redes sociais. E é isso aí. Um beijão, mas um beijão bem grande nesse coração gigante. Fique na paz. E até a próxima. Tchau!